A cena cultural do nosso estado vai ganhar uma programação especial neste fim de semana. É o primeiro encontro de bacamarteiros daqui de Sergipe. Um momento histórico, já que é a primeira vez que eles estão fazendo um movimento como esse em conjunto. E para falar sobre a programação, convidar o público a participar, nós estamos aqui com Luiz Américo. Ele que é presidente do grupo de bacamarte Extreme Terra e vai fazer esse convite a todos nós. É isso aí. Nós convidamos toda a população aqui em Aracajuana, todos os turistas que estiverem na nossa capital e até quem se interessar do interior também para vir. Vamos fazer aqui uma prévia do que vai acontecer no domingo em Capela. Aqui vamos recepcionar alguns amigos de Pernambuco que vêm para poder conhecer nossa capital, ver um pouco também da nossa cultura, ver como nossos grupos funcionam. E vai ser muito bacana aqui, vai acontecer aqui no Largo da Gente Sai de Pana no sábado, às 19 horas. E no domingo, a partir das 9 horas, na cidade de Capela. Então vamos falar agora com o Marco Antônio, ele que faz parte do grupo de bacamartes lá em Capela. E vai estar recepcionando todas as pessoas que vão participar desse encontro no domingo. Não é isso mesmo, Marcos? Como é que vai funcionar o domingo, a programação? E onde é que as pessoas vão se dirigir para poder participar do encontro? Isso mesmo. No domingo, às 9 horas da manhã, vai dar início a abertura do primeiro encontro de bacamarteiros do estado de Sergipe. Vai ser na Chacra do Silvio, na Estrada da Fazendinha. É muito fácil, vai ter placas indicativas. E com a animação de trio pé de serra e aproveitando para convidar todos os amantes do bacamarte e a população em geral. É gratuito, não paga nada, a cultura é nossa. Convido a todos vocês a estar lá junto com a gente. E a gente viu que, na verdade, vai ter a participação de pessoas de Pernambuco. Então, eu queria saber como é que se deu esse intercâmbio. E como é que você vê essa participação, essa ampliação da cultura Sergipe e Pernambuco no encontro que vocês vão realizar? Exatamente. Nós pegamos, eu junto com alguns colegas do grupo, decidimos ir até Pernambuco para poder se interagir mais da nossa cultura. Porque aqui em Sergipe é forte, mas lá ainda é maior a cultura lá. Fomos lá atrás de mais informações, de ver o tipo de bacamarte diferente, conhecer pessoas diferentes. E nessas conversas, nessas idades vindas, o pessoal também se interessou de vir para cá e conhecer também nossa cultura. E nós também adquirimos algumas armas lá, chamadas garrunchas, que é um pouco diferente do bacamarte. E não existe essa parte aí traseira, vai ficar como uma pistola. É um modelo bem diferente, que aqui em Sergipe ainda não tem. E vai ser mais uma oportunidade nesse encontro de bacamarteiros, essa divulgação desse tipo de material diferente. Todos os bacamarteiros vão estar lá, o rapaz que fabrica vai estar lá também. Talvez quem queira adquirir, quem queira conhecer, vai ser muito bacana isso aí. Então fica o convite no sábado, à noite, no Largo da Agente Sergipana, aqui em Aracaju. Já no domingo, a partir das 9 horas da manhã, no sítio em Capela. E a gente volta com vocês no estúdio. E a gente volta com vocês no sítio em Capela.